Fala rapaziada, vamos falar aí sobre o Santa Cruz que anunciou o Derley, o esporte e a possível saída de Jonas Toró daqui a dois meses e também as camisas que ficaram divulgadas aí no Instagram no perfil do Esporte Imagens, perfil que tem mais de 100 mil seguidores. Bom rapaziada, vamos começar a falar sobre o Derley, Derley volante de 34 anos, que foi anunciado ontem na segunda-feira no perfil oficial do Twitter do Santa Cruz, ele que vai chegar com o contrato até o final da temporada desse ano, até o final de 2021, é que se encerra o contrato de Derley. E vamos lá, lembrando que por conta do alto patamar salarial do atleta, a diretoria Tricolor cogita a participação de um grupo de empresários em parte dos valores. Lembrando novamente, segundo a apuração do GE, o acordo também conta com metas estabelecidas de produtividade, além de uma cláusula automática de renovação lá para 2022. Então, por causa do alto patamar salarial, talvez tenha participação além de um grupo de empresários. E novamente, pode ter uma cláusula de renovação automática até o final de 2022, porque também tenha metas de produtividade estabelecidas no contrato, segundo a apuração do Globo Esporte. Bom, e aí, para você, torcedor de Tricolor, Derley, com 34 anos, que já jogou no Santa Cruz, 2016, 2017, já jogou no Náutico, já jogou no Fortaleza, que estava agora recentemente, o que é que vocês acham de Derley para jogar uma Série C? É só uma opinião aqui, rápida minha, eu acho que para jogar um campeonato Série C, eu acho que ele serve, acho que é um jogador útil para jogar o campeonato da Série C. Mas deixa a tua opinião aí nos comentários, que possa ser que a maioria dos torcedores do Santa tenha uma opinião contrária a minha, obviamente, e faz parte do show. Bom, e vamos falar sobre o caso de Jonas Torol, que tem contrato com o Esporte até o final desse ano, até o final de 2021, obviamente que ele veio por empréstimo e ele pertence ao São Paulo. Só que vamos lá, a janela de transferências da Europa se inicia ali basicamente quando começa a Série A, daqui a dois meses para a gente colocar uma coisa mais redondinha. E aí o Monza e o Beto estão monitorando o jogador para que daqui a dois meses, se Torol deslanchar com a camisa rubro-negra, eles vão lá e vão fazer alguma proposta para tentar arrancar ele do esporte. E aí vamos aguardar o que é que vai acontecer, mas de verdade, eu ainda não tenho uma expectativa muito alta no futebol de Torol, eu de verdade não tenho isso, ainda tem que se recuperar fisicamente, entrou faltando poucos minutos contra o central, fez um gol, ok, mais um gol simples, chutou forte no alto, fez sua obrigação. Eu espero muito ainda para falar, pô, vai jogar bem, está jogando bem, está jogando mal, está jogando muito e tal. Se ele evoluir muito, pô, vai ser uma perca para o esporte, obviamente. Mas eu ainda não tenho essa convicção que daqui a dois meses ele vai deslanchar e jogar muito, jogar para caramba. Eu ainda não tenho essa convicção. Mas enfim, futebol é isso, daqui a dois meses ele possa ser que esteja jogando muito. E aí seria uma perca, obviamente, para a equipe rubro-negra, sem dúvidas nenhuma. Mas nesse momento eu ainda não tenho convicção que ele vai deslanchar. Espero ainda dois, três, quatro jogos para cravar se ele vai jogar bem aqui no esporte ou não. Bom, agora é uma informação, não é nem informação na real. Eu queria mostrar para vocês, espero que esse vídeo atinja muitos torcedores do Brasil afora. Bom, o perfil oficial aqui, Esporte Imagens, que tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, eles postaram aqui cinco camisas do esporte e eu vou mostrar duas aqui rapidinha, que seria basicamente primeiro e segundo uniforme. Bom, colocaram aqui a legenda, só para eu dar créditos aqui a que receberam aqui do arroba do arte, underline 22, underline, ao arroba visilver.99. Foram a galera que colocou aqui, o Esporte Imagens colocou na legenda. Mas obviamente, não é nada oficial ainda, rapaz. Isso aqui não é oficial não. Rapaz, se o Esporte faz uma camisa semelhante ou então copia e cola esse design aqui que foi feito, rapaz, eu digo para vocês, se bateria de frente com muitas camisas da Adidas, pelo menos para o meu gosto, né? Camisa é uma coisa que é muito pessoal, muito particular. Mas pelo que eu estou vendo aqui, está espetacular, pô. A branca, meu Deus do céu, está a coisa mais linda do mundo. Pelo menos eu compraria na hora, velho. Eu comprei a branca da Umbra porque não está nem aqui. Mas eu tenho a camisa da Umbra, vocês sabem, quem participa das lives. Agora essa daqui está mais bonita ainda, pô. Então eu compraria demais. Se a Umbra chegar esse vídeo na Umbra, a Umbra se ligar nisso aqui. Umbra, alô Umbra, hein? Vale a pena investir nisso aqui, hein? Acho que vai ser recorde de vendas. Acho que seria espetacular para a próxima temporada. O primeiro uniforme também está show de bola e também está melhor do que o primeiro uniforme da temporada passada. Na minha opinião, obviamente. Eu sei que tem gente que acha uma coisa, acha outra e tal. É uma coisa bem pessoal, uniforme. Mas enfim, deixa aí tua opinião nos comentários. Pô, comenta para engajar e vê se alcança a galera. Vê se alcança a galera da Umbra para ver se eles se ligam e tentam fazer uma coisa bem semelhante. Ou então até dar créditos aí para a galera que copiou a camisa. Enfim. Vamos aguardar aí cena para os próximos capítulos. Espero que o esporte faça uma camisa belíssima para a próxima temporada. Novamente, deixa o like aí para fortalecer. Se inscreve no canal se tu não for inscrito. E ativa o sino das notificações. Beleza? Tamo junto. Valeu.